Se você quer meu amor Tem que me dar muito amor Tem que gostar de mim E não me contrariar Tem que ser assim, agarradinho Fazendo carinho, me dando beijinho Em qualquer lugar Na rua, na praça Ou dentro do carro Até lá na sala Longe de seus pais É nesse agarra-garra Nesse pega-pega Nesse beija-beija Que eu quero te amar É nesse agarra-garra Nesse pega-pega Nesse beija-beija Que eu quero te amar Se você quer meu amor Tem que me conquistar A cada dia Um pouco mais Tem que me dar muito amor Tem que gostar de mim E não me contrariar Tem que ser assim, agarradinho Fazendo carinho Fazendo carinho Me dando beijinho Em qualquer lugar Na rua, na praça Ou dentro do carro Até lá na sala Longe de seus pais É nesse agarra-garra Nesse pega-pega Nesse beija-beija Que eu quero te amar É nesse agarra-garra Nesse pega-pega Nesse beija-beija Que eu quero te amar É nesse agarra-garra Nesse pega-pega Nesse beija-beija Que eu quero te amar É nesse agarra-garra Nesse pega-pega Nesse beija-beija Que eu quero te amar É nesse agarra-garra, nesse pega-pega, nesse beija-beija que eu quero te amar Obrigado por assistir